Boa noite, gente. Vou começar aqui agora a explicar a última parte do nosso trabalho desde o início que a gente utilizou, as sombras que a gente teve pra poder encontrar e decifrar que realmente é o nosso organismo e a proteína dele. Aqui eu tenho uma sequência utilizada desde o começo do semestre. A gente começou a utilizar um bolache, o banco de dados que a gente utilizou, um dos mais conhecidos. Pegamos aqui vários tipos de, várias referências. Aqui os dez primeiros, utilizamos em vários outros programas. Pegamos aqui alinhamentos deles também. Tudo. Um processo bem grande, né? E dentro disso tudo, a gente começou e foi avançando. Até que a gente chegou na aula de genômica, não, de filogenia, né? Utilizando o programa MEGA, a gente conseguiu gerar essa tabela daqui, que é importante, porque ela mostra a proximidade dos organismos. Então aqui, por exemplo, o meu, ele mostra que não tem diferença do meu organismo, da meu código, no caso lá, né? Da minha sequência pro organismo que eu tava comparando, que é a Arabidopsis italiana. Então aqui, ó, a relação entre eles, a distância é de zero. E as demais, eles têm uma distância maior entre esse daqui. O que já me ajuda a interpretar que esse pode ser meu organismo, no caso. E além disso, também foi gerada uma árvore filogenética, né? Que mostra aqui, ó, muito próximo também, ó, a semelhança entre eles. Então, através disso daqui, foi mais uma coisa que eu pude utilizar pra tá chegando a um resultado. Certo? Eh, após isso, a gente teve que montar essa tabela daqui, né? Pegar esses dados, andar pra ter um organismo e pegar essas informações aqui. Depois disso, eh, esse aqui que tá marcado, eu vou explicar. Qual, tudo que a gente pesquisou, ao meu olhar e aos meus dados, eu tinha achado que seria esse organismo daqui, ó. Leptospira interroga, que na verdade, isso aqui é o vírus da leptospirose, né? Porque os demais eu não tava achando. Aí que a gente tem homo sapiens e até músculos, a gente tem ali. Aí a gente usa dois programinhas, um deles me indicou que seria esse daqui, que seria solano, corpo S1, e o outro, esse daqui, ó, arobedopsis italiana. E que me dá mais um indício para o meu organismo. Após isso, a gente fez um alinhamento, né? Com esses organismos aqui, e chegamos a esse daqui, ó, a estrutura, que a gente pegou o modelo, que a gente utilizou um banco de dados, e ele me deu aqui, ó, que era o SwissModel e o ProModel, que ele pegou e me mostrou aqui, ó, que esse daqui, pra opinião, que de acordo com o programa seria o mais próximo do meu organismo, esse daqui. Certo. Pegando esse daqui, e utilizando o modelo que ele me deu, eu cheguei a essa conclusão aqui, com esse programa, colocando sobreposto, o organismo com outro, e obtendo esse valor aqui de RMS, 0,508, que no caso, quanto menor for o RMS, melhor, ou mais próximo, você tem um resultado bom, que o ideal é que seja menor que dois, se eu não me engano. E aqui eu botei uma foto mais detalhada pra poder tá verificando, ó, a proteína e a sobreposição dela, como é que ficou. Aí pode ver que ela tá tendo uma leitura melhor e maior, além de ter algumas partes que não foram unidas. Além disso, eu também peguei esse daqui, ó, é MRSD do meu outro modelo. Entretanto, pode ver que não é um modelo muito confiável, ele, essas partes que estão aqui, alongadas, significa que não teve uma leitura muito boa, o programa não conseguiu identificar o que que era isso, então não aconteceu nada aqui, entendeu? É, não teve uma leitura muito boa disso. Aí, além disso, depois de utilização desses dois programas aqui, a gente jogou em mais um banco de dados, e esse banco de dados gerou pra gente esse gráfico aqui, ó, visto como gráfico de Ramachandra, que ele mostra e faz a comparação do que que tá dentro da minha área de cobertura e o que que não tá, o que que tá consideravelmente perto. Esse foi o primeiro gráfico, PDB, cê pode ver que o resíduo não, nas regiões não permitidas aqui, ó, foi de apenas 5, 0,6%. E já nesse outro daqui, ó, foram 14, 1,17%. Então, o que vai ser mais interessante pra mim, seria pegar esse gráfico daqui com esse modelo que tem menos áreas, né? Regiões não permitidas, porque quer dizer que se só tem essa porcentagem que é bem baixa, todo o restante é permitido, me dando uma visão melhor do que eu preciso. Exteriormente a isso, a gente utilizou mais alguns bancos de dados pra fazer essa verificação. É, eu utilizei o VAST, ele me deu essa tabela enorme aqui, com a corrente, o ideal, o domínio e o alcance de residual. Eu não gostei muito desse banco, porque ele dá essa informação toda aqui, o padrinho ficou bem grande a tabela e no final ele tem essas colorações aqui. Entretanto, essa coloração pra mostrar o domínio que tá a cada coisa, não tem uma legenda que você possa utilizar pro tassiqueano e constatar exatamente o que você quer mostrar. Então, é algo que não ajudou muito. Aqui a gente usou também o cat, porém, durante a utilização dele, eh, não carregou, a gente não conseguiu constrair nenhum dado dele, porque a gente clicava aqui, ficava carregando infinitamente sem ter um retorno, então não tive como obter mais nenhum resultado daqui. E o scope que me mostra uma super família deles aqui, que tem todos esses organismos aqui envolvidos, é na quantidade de proteína, e quando você vai abrindo cada linkzinho desse daqui, ó, ele vai te mostrando aqui, ó, como fica, ó, tudo isso daqui, cê pode ver que tem muitas coisas dentro dele, eu fui abrindo um por um, mas eu não tenho como mostrar aqui, ó, ele mais quantidade de proteínas desenvolvidas, tudo certo, certo? Eh, o fat cat, utilizei, porém, não tive nenhum resultado dele também, e o dali, ele ficou dando erro, a gente colocou pra carregar, tentou recarregar, utilizou um novo link e não tive nenhum resultado, porque o programa simplesmente não carregou, então não tive como mostrar mais uma informação desse programa daqui. Além disso, eu peguei também um dado que a gente tinha pegado anteriormente, que foi lá do string, porque essa aqui é a minha proteína RPM1, ó, eu vim olhar de novo, né? Porque esse daqui é o meu organismo, e eu tenho que identificar a proteína dele. E todas as vezes que eu jogava no banco de dados, essa aqui era sempre um dos primeiros resultados a aparecer como proteína pro meu organismo, RPM1, que quando eu olho aqui, ela tá bem ligado aqui, ó, ao RIN4. Então, pra pesquisar pra que que servia essa RPM1 aqui, né? Então, ela é pra defesa de plantas. É um organismo pra defesa de plantas que ela produz, isso daqui, na verdade, é uma algo próximo a ela pra identificar isso também. Então, eu já sei que o meu organismo é uma planta, e aqui eu sei que ele produz uma proteína pra resistência contra doenças de planta. Então, eu já deixa ela bem mais resistente. Aqui eu peguei, ó, no baixo mesmo, né? A definição da proteína RPM1, né? Aqui, ó, disease, resistência e gene. Gene para resistência de defesa. Então, aqui tem uma breve descrição dele, que eu peguei, tá sendo o que eu falei pra vocês, né? E que adota pra defesa e proteção. E após tudo isso, né? Todo esse trabalho que a gente teve, de olhar banco de dados, fazer essa comparação toda, eu cheguei à conclusão de que o meu organismo é essa planta daqui. A Arabidopsia estaliana, que é uma plantinha aqui com as flores brancas, e a proteína da ela é a RPM1. Até porque quando a gente utilizou essa tabela daqui, que utilizou o programa pra descrever, eh o que os organismos que o programa me direcionou a serem o meu, está relacionado à planta também. Por mais que tenha uma proteína com nome diferente aqui, todos eles estão relacionados à planta. Então, meu organismo, eh seria a Arabidopsia, essa italiana, e comparada à proteína, que eu vi que era pra defesa e que tava eh relacionado, seria a RPM1 mesmo. Além disso, eu parei pra olhar também, que a Arabidopsia, ela é originada da Europa e da Ásia, e além disso, eu achei esse site aqui, ó, mostrando que os locais de de ocorrência confirmada são no Ceará, o Nordeste e possíveis ocorrências aqui pelo Centro-Oeste, na nossa área. E eu vi também que essa planta, ela é utilizada como modelo pra leitura de DNA, elas conseguiram pegar o genoma completo da planta e é utilizada pra estudos de mais plantas, então, uma planta modelo utilizada pra vários estudos. Então, muitos bancos de dados tem essa planta daqui com revisão biográfica, com estudo revisado, mostrando que tudo certinho da planta. Bom, gente, é isso. Obrigado. Obrigado.